Diário TV de volta com a citação de moradores da rua Antônio Pinto Guedes em César de Souza, Mogi das Cruzes. Eles enfrentam vários problemas. Dizem que uma madeireira causa muitos transtornos. É barulho, poeira na rua, quando que as crianças ficam até doentes por causa da sujeira. E não é só essa empresa que incomoda, não. Tá difícil morar por ali. Dá uma olhada na reportagem. Segundo os moradores, isso é um loteamento, ou pelo menos seria. Mas há mais de 10 anos, a área vive em obras, que nunca são concluídas. É um entra e sai de máquinas, de homens e aquele canteiro de obras eterno. Tem mais ou menos quase um ano, ficaram bastante tempo trabalhando aí em cima, até nós achamos que iam começar a construir e acabar com esse problema. Daí sumiram, porque falam que a prefeitura sempre está embargando a obra. Agora, antes do final de 2016, nós vimos alguns funcionários mexendo aqui na rua. Acho que estavam fazendo galerias de esgoto e desapareceram. O problema não é nem o tempo dessa obra, mas os reflexos. Muita lama. Quando chove, o barro vermelho da área, que fica no alto, desce e vem parar nas ruas. Na última chuva que deu essa semana, olhem só o resultado. Até agora, a sujeira não saiu e ninguém da prefeitura vem limpar. Isso sem falar que os alagamentos são constantes e os prejuízos também. Nosso carro estava estacionado do lado direito lá, aí começou a chover, a hora que a gente foi ver, estava tudo inundado a pista aqui, água até na porta, carro passando, caminhão, inundou tudo o carro, sujou tudo o carro por dentro. O prejuízo foi isso. Toda vez é barro na garagem, é tudo. Cabo com tudo. A rua nunca fica limpa, nem o ar. Vamos explicar por quê. Os moradores também dizem que essa madeireira, que fica na rua mesmo, tem trazido transtornos. Essa máquina, segundo eles, é a vilã. Ela funciona todos os dias, pica a madeira, que é transformada quase em pó. O equipamento fica no pátio da empresa e a fuligem toma conta da região. Você pode limpar de manhã, quando chegar a tarde você limpa de novo, tem essas poeiras. Fora que fica no quintal, comida de cachorro, todas essas coisas. Prejudica a saúde. Você pode ter, em um caso, uma pneumonia, você não sabe, tudo por causa de uma poeira. E a roupa no varal? A roupa no varal, ou você lava, ou você não lava. No caso, às vezes, roupa grande, branca, tem que lavar só no sábado e domingo, que quanto não está funcionando. E nós entendemos a dona Aparecida. Até tivemos uma prova de que mesmo com a máquina desligada, o problema existe. Nós estamos fazendo essa reportagem há mais ou menos uns 40 minutos. Aí nós estacionamos o nosso carro aqui na rua. E olha só o que chamou a nossa atenção. Gente, 40 minutos. Olha a fuligem que já se formou aqui no nosso veículo. No carro, nas roupas, o ar realmente é pesado. Veja este saquinho plástico. Dentro dele está o que os moradores retiram todos os dias de cima dos móveis, veículos, da casa toda. Todos temem pela saúde. Minha filha tem rinite, então vira e mexe, ela tem que estar tomando medicação. Eu tive que comprar um inalador logo que nós viemos para cá, porque constantemente atacava a rinite dela, sem condições nenhumas por causa da poeira. Claro, existe também o barulho. Os moradores garantem que já foram inúmeras vezes na Prefeitura, CETESB. Os técnicos vieram fazer uma avaliação, mas parece que não adiantou muito, não. A gente já ligou na CETESB várias vezes, já reclamou. Eles falam que já entrou em contrato com a empresa, mas assim, para a gente não chega nada. A gente não sabe se eles entram em contato mesmo, se realmente eles fazem isso, porque para a gente nunca. Eu estou morando aqui há 13 anos e nunca veio nenhum resultado bom para a gente. Pelo contrário, cada vez piorando. A madeireira informou que a sujeira não tem relação com o processo produtivo, porque a madeira serrada está molhada e não gera poeira. Ainda segundo a empresa, a sujeira é resultado da lama que vem do loteamento. A Prefeitura de Mogi das Cruzes disse que vai mandar uma equipe no local para verificar um possível assoreamento do sistema de drenagem da via pública e, a partir do que for constatado, as equipes vão tomar as providências. Sobre o loteamento, a administração disse que no ano passado já foram registradas situações semelhantes a essa nesse mesmo local. Na ocasião, foi identificado que o loteamento, que é particular, não estava com as obras de infraestrutura internas concluídas, o que gera sobrecarga no sistema de drenagem na via pública, causando assoreamento e também represamento da água na época de chuvas fortes. A Secretaria de Segurança de Mogi das Cruzes informou que, se for constatada que a situação persiste, o proprietário vai ser notificado para tomar as providências e pode ser multado caso descumpra a notificação. A nossa produção pediu, então, uma posição para a CETESB, mas até agora a gente não teve retorno, não.